RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Esse valor z, essa estatística z, mede o número de desvios padrão acima ou abaixo da média um ponto estar. Ok, vamos tornar isso um pouco mais concreto. Digamos que você seja algum tipo de biólogo marinho e você descobre uma nova espécie de tartaruga, e há um total de 7 tartarugas. Toda a população dessas tartarugas é igual a 7. E aí, você quer medi-las. Por isso, você se preocupa com os comprimentos das tartarugas. E, claro, isso é em centímetros, porque são tartarugas muito pequenas. E aí, você mede todas as tartarugas que são adultas, e aí você encontra 7 dados. E o que essa população quer dizer? Pause o vídeo e pense um pouco a respeito. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média do tamanho dessas tartarugas. E como podemos calcular a média dessas tartarugas? Simples. Nós somamos todos esses valores e dividimos por 7. E quando fizermos isso, vamos encontrar uma média igual a 3. E se você utilizar esses pontos e a média, você pode calcular o desvio padrão da população. E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente calcular esse desvio padrão sozinho. Eu já fiz o cálculo aqui e o desvio padrão é aproximadamente 1,69. E com essas informações, você consegue calcular o valor z para cada um desses pontos de dados. Vamos calcular o valor z. Vai ser igual ao dado menos a média dividido pelo desvio padrão. E esse numerador vai te dizer o quão acima ou o quão abaixo você está da média. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o valor z utilizando esse dado, você ia pegar 2 e subtrair pela média e dividirmos isso por 1,69, que é o desvio padrão. E isso vai ser aproximadamente menos 0,59. Para esse 2, vai dar o mesmo resultado. E uma maneira de interpretar isso é que esse valor é um pouco mais do que meio desvio padrão abaixo da média. E com isso, podemos fazer um cálculo semelhante. E você pode fazer cálculos semelhantes para valores que estão acima da média. Por exemplo, esse 6 aqui. Qual é o valor z? Pause o vídeo e tente descobrir isso. Vamos lá, então. Vai ser 6 menos a média, que é 3, dividido pelo desvio padrão da população, que é 1,69. E que vai ser aproximadamente 1,77. Ou seja, é maior do que um desvio padrão, mas ainda é menor do que 2 desvios padrão acima da média. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar o valor z para esses dados aqui. E uma pergunta que você pode estar se fazendo é, por que nos importamos com quantos desvios padrão acima ou abaixo da média um dado está? Futuramente, você vai ver que, na estatística, o valor z é uma maneira muito útil de pensar sobre o quão usual ou quão incomum um certo dado é. E isso vai ser muito importante quando começarmos a fazer inferências com base em nossos dados. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.